Bom dia pessoal, neste sábado 4 de setembro de 2021, exatamente às 10h20 da manhã o canal Lugares Que Eu Ando atingiu a marca de 70 mil inscritos, 70 mil amigos como eu comento, como eu gosto de falar com vocês, eu não trato vocês apenas como inscritos e sim como amigos, quero agradecer a cada um desses 70 mil amigos que eu ganhei neste canal até agora quero agradecer a outros 70, a outros 100, a outros 1 milhão que vai vir, cada um que vai vir se sinta agradecido, se sinta muito agradecido, estou muito feliz por a marca atingida pessoal quero avisar a vocês que vou fazer, vou tentar fazer o sorteio aí da cabra leiteira quero agradecer ao seu civilino que acreditou em mim, foi o pioneiro desse sorteio aí que botou muito esse canal meu aqui para frente, agradeço demais ao seu civilino por estar doando aí a marca de cabra da Rata Sanda Leiteira, como vocês sabem vou tentar fazer de amanhã a 8, no caso hoje é sábado, de amanhã a 8, vou tentar fazer lá no Capril, São Rafael de seu civilino, a imagem está tremida pessoal, que eu estou sendo estabilizador e estou um pouco emocionado aqui, agradeço demais, agradeço demais a todos vocês, agradeço aí a todos que colaboraram comigo aqui, eu vou dizer o nome de alguns que eu vou me lembrar por aqui, que eu não me lembrar, eu coloco uma foto aí na tela pessoal quero agradecer aqui a seu civilino, que foi o pioneiro né, que o da marca de cabra a seu Isaías, a Eduardo, a seu Nena Pacheco e a Adinho, lá de parceira, que cada um vão doar um carneiro ou o dinheiro para quem for de longe e não puder vir buscar né, quero agradecer a Dona Mônica e Monique da Buxada, quero agradecer aqui ao canal do Dudu Matuto, que doou 150 reais, a seu Marivaldo que doou 300 reais, seu Marivaldo que me ajuda todo mês aí, agradeço demais a seu Marivaldo, Angélica e Bento, variedades também, que vende nessa força aí para o canal né, tem mais quem, vamos lembrar aqui, é o Jackson da farmácia móvel e veterinária, que vai doar um remédio aí para seu bovino, tem mais quem, é o canal o cantinho da Letícia, o canal cantinho da Letícia lá de, de próximo ali de, de Bom Jardim, que também que doou, todo mundo que doou pessoal, quem eu esquecer aí, eu coloco uma foto aí na tela viu, e desde lá como eu falei, agradeço a cada um desses 70 mil amigos que eu consegui e dos que vão chegar também, é isso aí gente, valeu, a próxima meta 100 mil, a próxima meta 100 mil e seu civilino disse que já tá pronto, ele vai dar outra, outra marran de cabra e eu vou ver como é que eu faço aqui né, nos próximos vídeos aí, se ficar certo, que seu menino vai dar outra marran de cabra aí, a gente faz outro sorteio aí, para os 100 mil inscritos, agradeço a cada um de vocês aí, a imagem não tá boa, que eu tenho estabilizador, e como eu falei, eu tô um pouco emocionado aqui, valeu gente, obrigado a todos.